Se no último editorial eu mostrei para vocês que a vida do governo começou a ficar mais difícil porque os militares da PMDF entregaram Lula e demonstraram através de um relatório que teve omissão do governo, imagina agora depois do início da CPMI. A CPMI está rolando, só teve a primeira parte no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. E depois eu vou trazer outros vídeos, outros editoriais tratando da segunda parte. Mas nessa primeira parte o Flávio Dino sentiu, o Saulo Cunha que está sendo ouvido entregou o Gonçalves Dias que agora ninguém mais já duvida da omissão do governo e do G. Dias. A própria Elisiane Gama que é a relatora, que é defensora e amiga do Flávio Dino reconheceu que teve omissão do G. Dias e se brincar sai até mandato de prisão. A grande questão é, o G. Dias vai cair sozinho ou ele vai entregar outras pessoas em conjunto? E o Flávio Dino também, a gente vai falar sobre o caso porque ele se manifestou nas redes sociais e a gente vai expor tudo isso aqui para você ainda nesse editorial. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Se você está gostando do nosso conteúdo, dá uma força para a gente dando um like, curtindo, compartilhando. A gente está fazendo a cobertura completa de todas as ações da CPMI, todos os documentos, relatórios, enfim. A gente quer saber o que está acontecendo e aqui a gente tem um diferencial. A gente atua aqui de forma imparcial. Aqui a gente não tem lado. Nosso lado é o Brasil. A gente quer saber o que aconteceu. Mas enfim, a gente está acompanhando porque a gente quer saber realmente qual a responsabilidade e quem tem a responsabilidade pelos atos do dia 8 de janeiro. Bora entender um pouco mais? Então vamos lá. Não esquece de se inscrever e compartilhar. A CPI começou. E aí a fonte é do jornal Metrópolis, eu sempre cito para vocês, começou com o governo tentando articular mais uma vez para fugir da responsabilidade. O Saulo Cunha, ele é da base do governo Lula. Ele era funcionário do governo Lula. Ele era o diretor da ABIN, Associação Brasileira de Inteligência, no dia dos ataques do dia 8 de janeiro. E aí ele foi convocado e nessa convocação muitas pessoas acharam que ele ia ficar calado, em silêncio, mas não ficou. Só que ele tentou pular fora. Qual foi o argumento dele? Os advogados do Saulo entraram com um pedido à própria CPMI e disseram, olha, o Saulo Cunha era de um órgão de inteligência. Então, dependendo do que ele falar aqui, tem informações sensíveis, informações que não podem ser repassadas. Então, a CPMI deve ser fechada hoje e Saulo Cunha não deve depor. E aí, gigantemente, o Arthur Maia falou, não, vai ter CPMI, se é de inteligência ou não, não me importa. Nós estamos aqui para investigar. Então, vai ter CPI? Sim. E aí a CPI começou, está rolando a CPI, e eu vou te dizer uma coisa, está sendo uma bomba no colo do governo. Tanto é que o jornal Metrópolis já até soltou uma matéria com uma nova visão do caso. Governo Lula entra na mira da CPI de 8 de janeiro com o depoimento do ex-diretor da BIM. Esse é o primeiro da base do Lula que está sendo ouvido. E aí a casa já começou a cair, só com o primeiro. Imagina quando chegar o G. Dias, imagina quando outros integrantes do governo Lula começarem a ser ouvidos. Ou seja, isso vai dar muita confusão para o governo. E a gente vai estar acompanhando tudo. E outra coisa que eu preciso lembrar a vocês. Lembra-se que até pouco tempo atrás, para a imprensa falar que houve omissão do governo era um delírio dos bolsonaristas? Lembra disso? E eu venho acompanhando sempre. De forma independente falava do posicionamento dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos apoiadores do presidente Lula. Em especial, a mídia. E a mídia sempre tratava os bolsonaristas como pessoas que deliravam. Ou seja, não tem nada disso. Não há a menor possibilidade do governo Lula ter qualquer responsabilidade. Pois é, parece que o jogo agora virou. E a imprensa já está tratando de uma forma um pouco diferente, conforme a gente percebe dessa matéria do jornal Metrópole. Já não é mais um delírio. Dá para se perceber que teve omissão. E adivinha, até a própria base do governo teve que admitir que teve omissão. Outro ponto que a gente precisa falar aqui, e a fonte dessa matéria é a Jovem Pan, foi a negativa do Flávio Dino de entregar as imagens da invasão do dia 8 de janeiro. Enfim, o que o governo tem a esconder. A argumentação e a narrativa é de que essas imagens fazem parte de um inquérito. E olha só, o ministro da Justiça, Flávio Dino, alegou que apenas o judiciário pode fornecer as imagens, já que elas fazem parte de uma investigação criminal em andamento. Embora seja um advogado, embora seja um ex-juiz, o Flávio Dino aqui se omite nessa informação, ou se equivoca nessa informação, porque a Constituição é clara e límpida. Os poderes de investigação da CPMI são os mesmos do judiciário. E quando a gente fala em questão de competência aqui, a competência é atribuída direta à CPMI. Então, negar à CPMI o acesso é, sim, até nas palavras de muitos, um desrespeito à justiça e um crime. Um crime, sim, de desobediência. O senador Marcos Rogério, ele falou sobre esse caso aqui e instou, pressionou o Arthur Maia a não aceitar esse descaso por parte do ministro Flávio Dino em rejeitar, recusar aqui as informações. Olha só o que ele escreveu. É um absurdo o que vemos hoje na CPMI. Nós temos poder de investigação. Logo, não faz sentido a negativa do Ministério da Justiça de enviar imagens do dia 8 de janeiro. O que o ministro da Justiça fez é crime. Se negar a entregar documentos é crime. É abuso de autoridade e obstrução de investigação. O que mais me causa espanto é a base governista sustentar em tese, uma tese, de que não há o que temer. Se não há nada de errado, por que tem medo e por que não entrega as imagens? Enfim, foi exatamente isso que ele falou aqui no vídeo. Eu não vou colocar para o vídeo não ficar muito extenso. Ele falou de outros pontos aqui também importantes, mas isso vai ser debate em um outro editorial para que esse não fique extenso demais. A resposta do Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, é ele que determina se ele dá a responsabilidade para o Flávio Dino entregar ou não. É ele que conduz os trabalhos. Ele deu uma resposta certeira e ávida. Essa matéria foi publicada no Antagonista, mas você também consegue acompanhar esse mesmo conteúdo lá no site oficial do Senado, no canal do YouTube do Senado, como eu sempre cito a fonte para vocês. Olha só o que falou o Arthur Maia. Um quadro da mais alta significância nesse país, senador da República. Eu vou iniciar aqui, desde o início do conteúdo, que falta um pedacinho. Vamos lá. Eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer, eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. De todos os requerimentos que nós aprovamos aqui, simplesmente o alvo do requerimento, olha, eu não vou entregar. E se nós agirmos dessa forma em relação ao ministro Flávio Dino, e todo o respeito ao ministro Flávio Dino, eu não conheço pessoalmente, nunca estive com o ministro pessoalmente, mas, por isso mesmo, não tenho nenhum motivo para ter nada contra ele. Pelo contrário, considero ele um quadro público, uma figura e um quadro da mais alta significância nesse país, senador da República, etc. Mas se eu aceitar passivamente que o ministro pode se denegar a dar conhecimento à CPI de um documento que a CPI requereu, obviamente que isso prevalecerá para todos e qualquer outro alvos de requerimento da CPMI. Assim, eu quero informar ao colegiado que estou determinando a advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo solicite, determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomada. Eu vou além. Como jurista, eu orientaria que, no caso, ao ministro, ao deputado Arthur Maia, como presidente, que mandasse, sim, uma notificação, mas para a PGR, para que apurasse possível crime de desobediência por parte do ministro da Justiça, uma vez que é obrigação dele entregar qualquer documento, uma vez que, como já narrado a vocês, é míster da própria Constituição Federal dizer que os poderes investigatórios da CPMI são os mesmos do Judiciário. Então, configura-se aqui ao negar um crime, inclusive, de desobediência à Procuradoria-Geral da República deveria ser notificada para que tomasse as devidas medidas. E insto aqui aos demais, inclusive ao senador Rogério Corrêa, Rogério, Marcos Rogério, perdão, que disse que entende que aquilo é crime que faça a devida notificação, como agente público que é. Mas, ainda vou além. E isso ficou conversado depois, teve uma manifestação posterior, e nessa manifestação posterior teve o seguinte entendimento, provavelmente veio da advocacia da própria Câmara, do Congresso, e disse o seguinte, não, aqui a gente não precisa mandar para o STF, a gente já pode encaminhar direto o prazo para o ministro entregar, porque nós temos o poder próprio do Judiciário. A fonte é a revista Veja, a CPMI dará 48 horas para Dino enviar imagens de ministério no 8 de janeiro. Enfim, inicialmente o ministro negou as gravações, a entrega das gravações, falaram que ia mandar para o STF, o Flávio Dino alegou que deveria pedir à Polícia Federal, porque poderia considerá-las sigilosas, a Polícia Federal não tem mais poder do que a própria CPMI, e aí a própria CPMI determinou as 48 horas de entrega, entrega das filmagens. Aí, a imprensa se manifestou, matéria do antagonista. Flávio Dino sentiu de novo, ou seja, ele viu que a narrativa que ele traz, nem sempre ela coaduna com o que a lei está prevendo. E outros juristas estão rebatendo os argumentos dele. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Dino, reagiu às críticas por ter negado à CPMI de 8 de janeiro o pedido das imagens do circuito interno do Ministério da Justiça no dia da invasão da sede dos três poderes. E aí, a narrativa foi aquela mesma de sempre, a mesma argumentação. Olha só o que ele escreveu em suas redes sociais. Tentaram fraudar as eleições de 2022 para ficar no poder. Ainda assim perderam. Tentaram dar um golpe de Estado entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Perderam novamente. Tentaram explodir o aeroporto de Brasília e matar centenas de pessoas. Não conseguiram. Essas são verdades comprovadas. Não adianta ficar inventando fatos para encobrir tão verdades. Se são verdades, se são fatos encobertos, por que não junta a imagem? Por que guardar essa imagem e esconder as imagens? Afinal, se quem tem que temer são essas pessoas que o próprio Flávio Dino que não está mais no exercício da função judicante, ou seja, da função de juiz. Ele não determina mais. Agora, ele é um player que depende das decisões do judiciário. Ele não manda mais. É que o espírito de juiz não saiu. Ele ainda acha que é juiz e não é. E agora, a pergunta é se é tão simples assim porque não obedeceu a ordem da CPMI e entregou as imagens. Já que elas falam por si mesmo, o Felipe Dávila, que não é bolsonarista, é do Partido Novo, escreveu o seguinte. Primeiro, o governo tentou barrar a CPMI para investigar o 8 de janeiro. Agora, Dino nega acesso às imagens dos atos? O governo deveria ser o primeiro a querer esclarecer os fatos. Afinal, o que tem a esconder? Então, o Felipe Barros, o Felipe Dávila, perdão, o Felipe Dávila fez essa postagem aqui em retruque, ou seja, respondendo aquilo que foi dito pelo ministro Flávio Dino. E para encerrar a questão aqui, não só foi feito o prazo de 48 horas para que Dino entregasse as imagens, ou seja, mais uma derrota ao governo, assim como também o Felipe Barros fez um pedido de busca e apreensão, ou seja, olha, não vai entregar polícia, vai lá e faz a busca e apreensão dentro do Ministério da Justiça. Aí é que a coisa fica mais complexa ainda, ou seja, é a resposta do Legislativo. Você vai ouvir agora o pedido de busca e apreensão do Felipe Barros oficial ao Arthur Maia, que ficou de analisar ainda. Colegas deputados, senadores, apenas para contribuir com esse debate antes de que Vossa Excelência faça a sua decisão sobre essa questão de ordem, presidente, é importante que se esclareça, deputado Rubens, que inúmeros pedidos que essa CPMI tem feito à Polícia Federal, nós estamos recebendo como resposta que a Polícia Federal não pode compartilhar com essa CPMI, uma vez que aquilo que tem esse pedido estaria sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. Portanto, me parece ser uma medida protelatória, senador Cajuru, nós mandarmos esse pedido ou reiterarmos esse pedido para a Polícia Federal sob pena de termos como resposta a resposta que a Polícia Federal tem mandado como de praxe para essa CPMI. A Polícia Federal dizer que não pode compartilhar, uma vez que essas imagens estão anexadas a um inquérito em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós não podemos deixar essa CPMI ser desmoralizada. Presidente, e Vossa Excelência como Presidente tem tido um trabalho muito sério e imparcial para que essa CPMI de fato cumpra com o teu objetivo. Nesse aspecto, nós temos todos os instrumentos jurídicos, inclusive necessários, para determinar que o Ministro da Justiça encaminhe de imediato essas imagens, inclusive podemos fazer busca e apreensão dessas imagens do próprio prédio do Ministério da Justiça, porque nós temos que respeitar a decisão soberana dessa CPMI. Nós aprovamos por unanimidade esse requerimento, pedindo as imagens. O Ministro agora disse que não pode compartilhar. A CPMI funciona como inquérito. Portanto, nós temos todos os instrumentos regimentais jurídicos, para que Vossa Excelência determine de imediato inclusive a busca e apreensão dessas imagens dentro do Ministério da Justiça. Então, eu gostaria de contribuir para que essa comissão de fato cumpra com o teu objetivo e se a gente permitir que esses requerimentos não sejam respondidos, já vai virar uma festa. Os requerimentos que são aprovados aqui vão responder se quiserem. A gente não pode permitir que isso aconteça. Enfim, aí ele já escreveu aqui no Instagram oficial dele Acabei de solicitar a CPMI de 8 de janeiro que façamos a busca e apreensão das imagens do prédio do Ministério da Justiça. O que o ministro Flávio Dino se nega a encaminhar. E aí, a coisa é até mais complexa, porque uma vez que sendo feita a busca e apreensão pode se encontrar mais do que se busca. Aí a busca e apreensão ela pode dar em sejam, inclusive, a outras provas e aí até materiais que são efetivamente sigilosos. Isso aí é muito mais danoso e gravoso. Então, correto seria o ministro da Justiça entregar essa documentação uma vez que não há o que temer. E aí, a gente conclui com a matéria da Gazeta do Povo. O ex-diretor da BIM diz a CPMI que informou o Gonçalves Dias sobre o risco de ataques em 8 de janeiro. O que se pretendia a oposição demonstrar é que Gonçalves Dias sabia, ele sabia dos ataques e ele sabendo, Lula sabia e Lula sabendo, Flávio Dino sabia. Esse é o objetivo da oposição. Então, essa era a argumentação e a narrativa da oposição e o ex-diretor da BIM confirma o fato. O que não é possível mais esconder que nem mais a própria base do governo esconde e agora a cabeça de G. Dias vai estar a prêmio. Porque ele vai, se a justiça hoje resolver atuar, porque o Anderson Torres foi preso por omissão, mas não tinha nada à prova, uma suposta omissão. G. Dias agora já tem prova da omissão. Vai ser preso ou não. E aqui fica a manifestação que foi feita e aqui eu estou usando o Instagram oficial do Mário Frias, que é deputado federal e a postagem que ele colocou aqui. Olha só. Eu peguei essa primeira planilha e mandei arquivar na BIM para se houvesse necessidade de consulta futura. Essa primeira planilha ficou arquivada na Agência Brasileira de Inteligência. Portanto, a primeira planilha incluía os alertas encaminhados ao grupo de mensagem da BIM e também todos aqueles alertas que eu encaminhei do meu telefone pessoal para o ministro. Então, só para vocês entenderem, ele é o diretor da BIM, ele encaminhou duas planilhas. Uma das planilhas constavam todos os grupos de WhatsApp que continham muitas pessoas, você deve ter participado de algum grupo, você sabe que tem muitas pessoas dentro desse grupo e tinha um relatório que ele mandou para essas pessoas, para os grupos e tinha outro relatório que ele mandou pessoalmente do celular próprio dele, pessoa a pessoa. E agora, a busca e apreensão no celular dele se faz mister ou que ele entregue e agora, quem sabe, na segunda parte da oitiva, ele deu o nome de todas as pessoas que foram informadas porque ele informou. E aí continua a oitiva. ou seja, o senhor está dizendo que o senhor então adulterou a pedido do G. Dias. Eu não adulterei. Por favor, colegas. Eu não adulterei. Vocês veem que a própria Elisiane Gama fala assim, adulterou a pedido do G. Dias. Ela mesmo reconhece que o G. Dias tem responsabilidade. Refuto isso. O senhor retirou uma informação por ordem do ministro. Ou seja, o senhor atendeu... Não, colegas, por favor. Senhores, nós estamos ouvindo aqui a inquirição da relatora. Ela está fazendo a inquirição, ao meu ver, inclusive, importantíssima. Então eu peço silêncio porque penso que estamos vivendo aqui um dos momentos importantes dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela está fazendo aqui um requerimento objetivo, inteligente e muito pertinente. Eu peço a todos que ouçamos com atenção. Ou seja, o senhor retirou o envio ao ministro G. Dias a pedido dele. Ou seja, o senhor atendeu uma ordem absurda do ministro do GSI. Eu não diria que é a ordem absurda. Eu diria que eu seguia uma ordem. A ordem não é ilegal porque o artigo nono A diz que é ele que determina quais informações serão encaminhadas. Ele jogou toda a responsabilidade sobre o G. Dias. A ordem é ilegal porque a lei expressa o seguinte... o Saulo é subordinado ao G. Dias. Se a ordem é manifestamente ilegal, a responsabilidade dele é falar eu não vou cumprir. A responsabilidade é minha é constatar que essa ordem é ilegal e eu não vou cumprir. Então, por exemplo, se ele manda matar alguém, não, essa ordem é manifestamente ilegal. Eu não irei cumprir. Ponto. Agora, a ordem de determinar... Porque é a BIM, é a Agência Brasileira de Inteligência. É ela que determina o que pode ir a público ou não. E essa prerrogativa é do G. Dias. O Saulo cumpriu, bem orientado pelo advogado, com certeza, cumpriu o que o artigo nono determina. Ele tem que entregar. O ministro recebeu informações. Ponto. G. Dias disse que não tinha recebido informações. Ponto. G. Dias mentiu. Ponto. Cabe prisão? Aí é o judiciário que vai responder. Ele recebeu essas informações de mim. A minha pergunta para o senhor é clara. O senhor... Eis que, com essa manifestação, não há fatos a serem refutados. Não há mais o que dizer. Eis que, foi entregue agora aos leões o G. Dias. A responsabilidade agora é, ou seja, o ponto final agora é, houve omissão do governo? Sim, G. Dias era do governo. Pode-se jogar essa culpa sobre os bolsonaristas e a gestão Bolsonaro? Não. Essa omissão é dele. E, lógico, isso não isenta a responsabilidade de quem invadiu, isso não isenta a responsabilidade de quem depredou e cometeu crimes. Fique claro, mas cada um responderá na proporcionalidade do que cometeu. Então, é bem provável que, nas próximas horas, o mandato de prisão do G. Dias possa acontecer. Pelo menos, observando-se o caso Anderson Torres, não há o que falar e, com toda certeza, o judiciário cairá muito em descredibilidade, ainda mais, se não houver a ordem de prisão do G. Dias imediatamente. E a gente vai estar acompanhando. Ou seja, hoje foi um péssimo dia para o governo. Enfim, ainda tem mais coisas acontecendo. Se você quiser saber de tudo que vai rolar nessa CPMI, você está no canal certo. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Reitero a você, nosso objetivo aqui é fazer uma análise imparcial te explicando o que está acontecendo na CPMI. Tá bom? Grande abraço. E só para constar, na omissão, o agente público responde como se fosse ação. Então, o G. Dias, constatado a omissão dele, ele deve responder na mesma proporção de quem invadiu e depredou. E o que aconteceu com eles? Prisão. E os crimes devem ser os mesmos. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. tutorial. E aí,